Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje é a história do baixista da banda Legião Urbana, Renato Rocha, vulgo Negrete. Oito anos sem Renato Rocha, baixista da Legião Urbana, que participou dos três primeiros álbuns da banda. Renato da Silva Rocha, nascido no Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1961. Também conhecido como Negrete ou Billy, ele participou dos três primeiros álbuns do grupo Legião Urbana 2 e Que País É Este? Renato Rocha mudou-se para Brasília em 1970, aos nove anos, porque seu pai era militar e havia sido transferido para a capital nacional. Em 1974, Renato Rocha mudou-se para a quadra 306, onde passou a ter contato com a banda Tela, uma das várias bandas brasilienses surgidas na década de 70. Nessa época, Renato Rocha também começou a fazer bicicross. Apesar do contato com a banda Tela, Rocha nunca a integrou. Os primeiros apelidos de Renato Rocha foram Renatão, por causa de seu tamanho, e Romeu, herói olímpico grego das lutas. O músico sempre foi brigão, quando entrou para o time de vôlei da AABB Associação Atlética Banco do Brasil. Ganhou o apelido de Negreli, que foi famoso jogador do clube. Mais tarde, porém, o apelido foi mudado para Negrete, numa brincadeira de seus amigos com o sotaque francês. Ainda em Brasília, Renato Rocha foi membro dos Cabeças Raspadas, subcultura urbana inspirada nos Queen Hatch, ingleses da década de 70. Renato Rocha mudou-se logo depois para a quadra 106, onde passou a ser amigo de Jerusa, a ex-integrante das bandas Escola de Escândalos e Blitz 64. Nessa época, através de Jerusa, Renato Rocha conheceu André Pretorius, Renato Russo e Felemos. A primeira banda que Renato Rocha integrou foi a Gestapo. A banda era formada por Lulu Gouveia, Judas, Joãozinho Viradinha, que depois virou cantor gospel, e Renato Rocha. Depois Negrete formou com Tom Maia a banda Smegma. Em 1981, ele passou a integrar a banda Dentes Quentes, composta ainda por Fred Vocal, a Meba Bateria, que mais tarde mudou seu nome para Jander e foi para o Pleb Root Feijão Guitarra. O Dentes Quentes existiu de 1981 a 1982. A sua entrada na Legião Urbana Originalmente, a Legião Urbana era um trio com Renato Russo Baixo, Dado Villa-Lobos Guitarra e Marcelo Bonfá Bateria. Renato Rocha ingressou na Legião Urbana logo depois de a banda ter assinado o contrato com a IMI em 1984. Há quatro dias do início das gravações do primeiro LP da banda auto-intitulado, o motivo foi a tentativa de suicídio de Renato Russo ao cortar os pulsos, ficando assim impossibilitado de gravar. Renato Rocha já era amigo de Marcelo Bonfá, o que facilitou sua entrada para a banda. A partir daí virou integrante fixo da banda e compôs Quase Sem Querer e Daniel na Cova dos Leões, entre outras canções junto com os membros da banda. Renato Rocha deixou a banda em 1989, quando a banda estava prestes a assinar o contrato do álbum As Quatro Estações. Em uma entrevista concedida anos mais tarde, ele afirmou que foi expulso por Renato Russo, que saindo de um elevador disse, você está fora da minha banda. Em entrevistas posteriores, Dado Villa-Lobos revelou que os reais motivos da saída de Negrete foram devido aos seus problemas pessoais, com bebidas e atraso em shows. Após anos, Negrete foi convidado a fazer uma participação no álbum Uma Outra Estação, tocando baixo na faixa Reading Song, que se tratava de uma faixa em que a passagem dos demais instrumentos e o coral do refrão já estava gravado por Dado e Bonfá. Contudo, como já não havia a voz de Renato Russo, a gravadora utilizou depoimentos gravados em 1986, dos quatro membros da banda Em Cima do Arranjo. Depois da Legião Urbana, Renato Rocha integrou a banda Cartilage, na qual lançou os discos Cartilage Virtual e Solana Star, cujo nome fazia referência ao navio Solana Star, que naufragou em 1987. Em 25 de março de 2012, o programa jornalístico Domingo Espetacular, da TV Record, exibiu uma matéria em que mostrava que o baixista encontrava-se em situação de rua no Rio de Janeiro. A reportagem descrevia a série de acontecimentos que levaram a perder tudo e ir morar nas ruas cariocas. Especulava-se também do porquê de os direitos autorais relacionados à obra da legião urbana não serem suficientes para que o músico conseguisse tocar sua vida dignamente, e também do porquê de sua vida ter se degradado tão profundamente. Ainda na reportagem, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, IECAD, comunicou que repassava ao músico na época um valor de cerca de R$ 900,00 ao mês. Em 2002, Renato Rocha, em uma entrevista, ele havia afirmado que a legião urbana rendia menos de R$ 1.000,00 por mês a ele, e também assumiu fazer uso de canapse ativa, bebidas alcoólicas e que teve uma juventude marcada por estas e outras drogas. Em 2013, Renato Rocha subiu junto com outros músicos no palco montado no Estádio Nacional Mané Garrincha, no show Renato Russo Sinfônico. Neste tributo, Renato Russo apareceu no palco na forma de projeção holográfica. Em 2014, Renato Rocha foi convidado para uma participação no projeto Urbana Legião, idealizado por Egípcio, da banda Tijuana. Nesse projeto, Negrete voltou aos palcos para tocar os sucessos da Legião Urbana, junto com também o ex-integrante Eduardo Paraná. A morte de Negrete Em 22 de fevereiro de 2015, por volta das oito e meia da manhã, uma amiga encontrou o ex-baixista morto dentro de um hotel, em Guarujá, no bairro da Enseada, no litoral de São Paulo. Eles estavam hospedados, havia três dias no local, mas em quartos separados. Renato Rocha estava internado em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos e tinha os finais de semana livres. Renato Rocha deixou um casal de filhos e uma neta. O enterro aconteceu em 24 de fevereiro de 2015, no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na região da Grande São Paulo. É isso aí galera, essa foi um pouco da história do baixista da Legião Urbana, Renato Rocha, o Negrete, que nos deixou há oito anos. No canal tem a música Homens de Boa Vontade, do Renato Rocha, ou tá deixando nos cards e na descrição do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.